Transcrição e Legendas Pedro Negri Eu sou meu amigo advogado, cientista político, a gente de muitos anos aí troca mensagens, troca ideias, compartilha de muitas opiniões e eu quero a opinião dele também sobre esse assunto. Porque o Amazonas teve uma redução quanto ao número de adolescentes grávidas e mesmo com essa redução o assunto continua sendo preocupante para muitas autoridades. Muitas adolescentes param os estudos por causa da gestação e o ingresso também na vida profissional. Isso acaba sendo mais difícil para uma jovem, para uma adolescente que fica grávida precoce. A Samara Maciel fez uma reportagem especial e traz os detalhes na tela do 6 Horas. Para muitas famílias, ter uma criança em casa é sinônimo de alegria, mas nem sempre a notícia da gravidez é bem-vinda, principalmente quando recebida aos 15 anos de idade. Pensei que a minha vida tinha acabado ali, tinha perdido o resto da minha adolescência, o início da minha vida acadêmica. Chorou muito, ficou muito triste, porque ela dizia que ela era muito nova, ela não esperava uma gravidez daquela. A Meline começou a namorar aos 15 anos, na mesma idade em que descobriu que seria a mãe da radaça. Ela estava no último ano do ensino médio e aceitar a gestação foi uma tarefa difícil, principalmente porque precisou abrir mão da faculdade. Eu tinha acabado de passar para a universidade pública e eu ainda estava digerindo aquela questão de com 16 anos de idade começar na federal. E de repente eu engravido e tudo que eu tinha planejado até então, eu ia ter que dar uma parada. A mãe de a Meline afirma que não faltou orientação. Ela também teve filho cedo, aos 17 anos, e sempre aconselhou a filha a priorizar os estudos. E quando soube que seria avó, ficou assustada, mas reconheceu que a filha iria precisar de ajuda. O que eu poderia dizer naquele momento para ela era que ela ia ter todo o meu apoio, que a criança ia nascer, nós não sabíamos o que era, né? Mas que a criança ia nascer, nós íamos criar juntas e que eu ia fazer de tudo que eu pudesse para apoiá-la e nesse momento tão difícil da vida dela que ela estava tendo. A gravidez precoce é uma realidade social que atinge todo o país. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, a taxa brasileira de gravidez na adolescência é de 68,4 nascimentos para cada mil adolescentes. Essa é a segunda maior taxa do mundo, ficando atrás apenas da África. Não, nem imaginava. Nem passava pela minha cabeça. Agora estou aqui, né? Nos últimos três anos, cerca de 3 mil partos foram registrados em meninas com idades entre 10 e 14 anos no Amazonas. A gravidez precoce é considerada um problema social grave. Isso porque está associada a inúmeros fatores. O principal deles é que muitas meninas acabam abandonando os estudos. Aos 16 anos, esta adolescente teve o seu primeiro filho. A família não aceitou a gestação e ela precisou sair de casa. Foi morar com o namorado. Além disso, teve que interromper os estudos e reconhece que agora a vida vai ser mais difícil. Já foi menor aprendiz ou nunca trabalhei? Não, nunca trabalhei. Com o bebê, você acha que vai ser difícil trabalhar? Vai. Em 2019, aproximadamente 900 partos de adolescentes foram registrados em todo o estado. A maioria das meninas são de famílias de baixa renda e muitas nunca sequer usaram preservativo durante as relações sexuais. Não tomava remédio, não prevenia. Era nova, não sabia muito das coisas. Não foi planejado, então? Não. Mas você usava preservativo, remédio, algo assim? Não. Não prevenia. Mas sabia que podia engravidar? Sabia. O não uso do preservativo pode causar não só uma gravidez indesejada, mas também expõe os adolescentes a doenças sexualmente transmissíveis, como o HIV, que só no ano passado teve mais de mil novos casos registrados no Amazonas. E para conscientizar esses adolescentes que o uso do preservativo é, sim, importante, são realizadas inúmeras atividades em escolas do estado. Você não vai encontrar um grande número de adolescentes na UBS, você vai encontrar na escola, ou no ensino fundamental ou no ensino médio. Daí a importância de nós termos o programa Saúde na escola, dentro da escola. Muitas vezes é na escola que os adolescentes têm um primeiro contato com o assunto. Para alguns profissionais, o surgimento de uma geração cujos valores éticos e morais encontram-se desgastados, o afastamento da família com a grande liberdade que é dada e a falta de limite e responsabilidade são motivos que favorecem a incidência da gravidez na adolescência. Bom, eu estou aqui com o Elson do Carmo, cientista político, meu amigo pessoal advogado. O Elson, a gente tem aí dois pontos para avaliar. Uma redução apresentada pelo governo, pelos números de gravidez em jovens e adolescentes e uma campanha meio que polêmica do governo federal, da ministra Damares, de abstinência sexual para jovens e adolescentes. Como é que você avalia esse cenário político, visto que o governo vem numa contradição interna, um embate interno dentro do governo federal? Sim, bem, bom dia, bom dia aos telespectadores que prestigiam o Seis Horas Notícias. Que bom estar aqui. Eu tenho uma curiosidade antes, que eu trouxe uma pergunta de público. Onde você, qual é a tua escola de dança que você está? Ah, sim, olha aí. Depois eu te conto. Está certo, está certo. Bem, em relação a esse tema, que é um tema caro para a sociedade, nós observamos aí a reportagem da Samara, mostrando que o Brasil é o segundo país em gravidez precoce, entre 15 a 19 anos. Está aí os números na tela. 68,4 pessoas jovens engravidam a cada mil adolescentes. Quando a gente vai ver, só fazendo um reparo, a África tem 55 países, tem apenas um que tem uma taxa maior do que a do Brasil, né? O que ocorre? A gente sabe que a ideia da abstinência sexual, muito pregada num determinado momento pelas igrejas, ela não deu certo em nenhum lugar do mundo. É como você querer impedir a chegada do outono, da primavera, do verão. As estações vêm e os hormônios e os estímulos sexuais fazem com que adolescentes tenham vontade de praticar sexo. Então, a ideia política de você pregar a abstinência sexual, isso não funcionou em nenhum lugar do mundo. E aqui no Brasil mesmo, o próprio ministro Mandetta, o ministro da Saúde, ele já está contra essa ideia. Ele falou, olha, ter este programa como uma ponta de lança para evitar a gravidez precoce, não funciona. Ou seja, dentro do próprio governo já há uma contradição. E quando a gente vai consultar especialistas, a gente observa que o que é necessário, a reportagem da Samara mostrou, há um abandono na jovem lá de 16 anos que engravidou, ela saiu da faculdade, né? Ainda há um outro fator. Muitas vezes, jovens engravidam e vão ser submetidas a abortos clandestinos também. Quer dizer, clandestino, na grande maioria das vezes o aborto é proibido no Brasil. Isso acaba gerando óbitos também. Ou seja, além do que, o problema não é só a gravidez precoce, são as doenças sexualmente transmissíveis também. Agora, Elson, pegando essa veia política, se acredita que existem essas medidas que, dentro do próprio governo, há várias ideias, há várias opiniões contraditórias com alguns posicionamentos do próprio governo. Então, existe um embate interno. Por exemplo, a gente está vivendo aí dias de números de homicídios que cresceram no início do ano. A gente estava conversando aqui sobre os desaparecidos também cresceram. E a bandeira que se prega é de combater a criminalidade, combater a violência. Isso é só um exemplo de como está o embate dentro do próprio governo. Às vezes é contraditório. É contraditório. Sim. Ou seja, está faltando, talvez, um norteamento com mais estudo para ver qual, de fato, quais as políticas que deveriam ser adotadas para combater esse tipo de atitude. O que a gente sabe é que, a partir dos 13, 14 anos, isso em qualquer lugar do mundo, os hormônios dos adolescentes estão bem mais atiçados, vamos dizer assim, numa linguagem popular. E aí, o que se tem que ter é muita orientação sobre métodos contra-septivos. Educação sexual. Educação sexual, que em um determinado momento gerou uma espécie de tabu, mas isso tem que ser falado, isso tem que ser falado justamente nesse começo da pré-adolescência, porque a região norte, por exemplo, a iniciação sexual, é até mais precoce do que em outras regiões. Então, a gente sabe que aqui, o Brasil é um país que é extremamente, a sexualidade é extremamente incentivada e, muitas vezes, praticada. Então, o que se tem que tentar fazer é políticas públicas, mostrando métodos contra-septivos, mostrando a consequência de sexo sem segurança. E você falar, não pratique sexo, as igrejas falam há mais de 2 mil anos e isso não funciona. Elcio, quero agradecer a tua presença aqui, o tempo é curto, mas assim, vou te convidar mais vezes aqui para a gente abordar outros temas. Eu sei que você é um cara inteligentíssimo, né? E eu espero que você volte outras vezes aqui para a gente debater ainda outros temas que são polêmicos na política, não só amazonense, como também na política nacional brasileira. Sempre um prazer, Márcio. Um abraço a todos. Bom, a gente vai fazer um rápido intervalo. Aliás, já encerrou o programa, olha só como o tempo voa. Quero agradecer a sua audiência e o seu carinho. Amanhã a gente volta com mais notícias aqui no 6 Horas Notícias da TV em Tempo. Beijo no coração, fiquem com Deus. Uma ótima quarta-feira. Amanhã a gente volta, se Deus quiser. Tchau.